Olá, sou Mari Duarte, sua anfitriã, e você está no canal Contos de Terror. Seja muito bem-vindo. Se você, como eu, gosta de boas histórias sobrenaturais, então prepare-se para a sua dose diária de mistérios com relatos e histórias impressionantes. Olá, boa noite. Meu nome é Masha e tenho 16 anos. Eu moro em uma pequena cidade na Rússia. Meu pai não ganha muito dinheiro e minha família não é muito rica. Há muitas coisas que não podemos pagar. Uma dessas coisas é a internet. Um dia, enquanto eu estava na escola, um dos meus amigos me disse que tinha ouvido falar de um novo serviço que oferecia acesso gratuito à internet. Ele disse que tudo o que eu precisava fazer era conectar-se à rede deles chamada Wi-Fi grátis. E então você poderia navegar na internet sem ter que pagar nada. Parecia quase bom demais para ser verdade. Naquela noite, quando cheguei em casa, decidi experimentar. Abri meu laptop e procurei a rede chamada Wi-Fi grátis. O sinal foi excelente. Então eu o selecionei e cliquei em conectar. O menu do navegador da internet apareceu e sobre o fundo preto com letras sinistras vermelhas havia uma mensagem. Bem-vinda ao Wi-Fi grátis. Obrigada pela sua visita. Não exigimos nenhum pagamento. E também não exigimos nenhum registro. Tudo o que pedimos é algumas informações básicas sobre nossos visitantes. Por favor, responda a seguinte pergunta. Havia quatro fotos na página. Um ônibus, um barco, um trem e um avião. Por baixo, havia uma pergunta. Qual é o seu modo de transporte habitual? Bem, eu andava de bicicleta para a escola. Meu pai não era dono de carro e nunca poderíamos ir a lugar nenhum nas férias. Como não usei nenhum desses modos de transporte, usei o trem aleatoriamente e cliquei nele. Uma mensagem de agradecimento apareceu na tela e em seguida consegui navegar na internet. Fiquei encantado. Esta foi a resposta para todos os meus problemas. Agora, eu poderia criar uma conta no Facebook e manter contato com os meus amigos no Twitter e Instagram. No dia seguinte, no entanto, enquanto eu estava assistindo TV, o programa foi interrompido por uma alerta de notícia de última hora. No local, o repórter estava dizendo que houve um terrível acidente. Um trem descarrilhou e saiu dos trilhos exatamente quando atravessava uma ponte. Várias carruagens mergulharam no rio abaixo e quase todos os abordos foram mortos. Fiquei horrorizado. Foi quando me lembrei do site que eu visitei na noite anterior. Eu selecionei a foto do trem. Eu tentei me dizer que era apenas uma coincidência. Quero dizer, o que teria acontecido se eu escolhesse a foto do avião? Teria havido um acidente de avião no dia seguinte? A ideia era ridícula. Naquela noite, eu precisava usar a internet novamente. Liguei minha rede Wi-Fi grátis e novamente a mesma página apareceu. Desta vez, a questão foi diferente. Havia quatro fotos de casas. Um bangalô, uma casa de dois andares, uma casa de três andares e um prédio de apartamentos. Por baixo, em grandes letras sinistras vermelhas, estava a pergunta. Em que tipo de casa você mora? Minha família mora em um bangalô. E eu estava prestes a escolher essa opção quando me parei. Meu dedo passou sobre o botão do mouse, mas não pude clicar nele. E se minhas suspeitas fossem verdadeiras? Eu pensei. Era um pensamento bobo, mas eu simplesmente não podia me arriscar. Em vez disso, cliquei no prédio. Apenas para estar seguro. Uma mensagem de agradecimento apareceu na tela e eu consegui me conectar à internet novamente. No dia seguinte, o prédio perto da minha casa pegou fogo. Felizmente, o incêndio aconteceu durante o dia, para que a maioria das pessoas não estivessem em casa. Cerca de 20 pessoas morreram no incêndio. A polícia disse que suspeitava de um incêndio criminoso. Eu estava ficando preocupado. Estava começando a parecer mais do que uma coincidência. Por mais louco que parecesse, Eu tinha uma leve suspeita de que, de alguma forma, o Wi-Fi gratuito estava causando essas tragédias. Decidi que estaria melhor se apenas deixasse quieto. No entanto, naquela noite, comecei a duvidar de mim mesmo. Quanto mais eu pensava, mais idiota parecia. Será que eu estava apenas sendo paranoico? Como a conexão de uma rede Wi-Fi grátis pode resultar na morte de mais de 100 pessoas? Quem acreditaria que isso era possível? Depois de refletir por quase uma hora, Eu estava convencido de que era apenas uma coincidência insana. Peguei meu laptop, liguei e liguei o Wi-Fi grátis. Meu navegador da internet abriu novamente. Havia mais quatro fotos. Quando eu os vi, soltei um suspiro de horror. As fotos eram da minha mãe, meu pai, minha irmãzinha e eu. Por baixo, em grandes letras vermelhas sinistras, estava a pergunta. Qual desses é o seu membro da família favorito? Boa noite.